Você sabia que dá pra saber qual é a melhor faculdade que oferece aquele curso que você quer? Pois é, eu vou te mostrar hoje como fazer isso. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje eu vim te dizer exatamente o que você tem que fazer pra descobrir qual é a melhor universidade que tem aí onde você mora e que oferece aquele curso que você tanto quer fazer, tá? E o fato é que o próprio MEC, que é o Ministério da Educação, ajuda a gente nesse momento. Isso porque o MEC, ele dá uma nota pra cada universidade, de acordo com cada curso dela. Então pode ser que uma universidade tenha nota alta pra um curso e baixa pra outro curso. E isso de acordo com alguns critérios que ele vai levar em consideração, tá? E eu já vou te falar quais são esses critérios, mas antes se inscreve aqui no canal e já deixa o gostei nesse vídeo. E é o seguinte, o nosso querido MEC vai levar três critérios em consideração pra fazer esse ranking. E é com base nesse ranking que você vai conseguir perceber qual universidade tem a melhor estrutura, melhor ensino, enfim. E os três critérios são a nota do ENAD, a nota do CC e a nota do IGC. Calma que você já vai entender esse rolê todo, eu juro, tá? E olha só, o primeiro critério então é o ENAD, né? Lembrando que os outros, eles são meio que interdependentes. Então todos eles vão depender do ENAD pra que eles sejam definidos. E o ENAD é uma prova que as pessoas fazem durante a graduação. Então em cada ano o MEC vai determinar um grupo de cursos que vão passar pelo ENAD. E assim ele vai analisar se as matérias foram bem ensinadas, se a grade curricular foi cumprida, enfim. Então é o desempenho das pessoas que fizeram essa prova que vai mostrar pro MEC se o curso tá de boa ou se não tá, tá? Então basicamente o ENAD é uma prova e aí o resultado dessa prova já vai ser um critério de avaliação do MEC. Mas é claro que o MEC não pode se basear só na nota dos estudantes, né? Então por conta disso a gente tem o CC, que é o critério de curso. Mas antes de ter o CC a gente tem o CPC, que é o critério parcial de curso ou critério provisório de curso. Como funciona o CPC? Ele vai levar em consideração o desempenho das pessoas no ENAD e também o número de professores, mestres e doutores naquela universidade. Além da estrutura e outros aspectos, né? Por exemplo, quantos laboratórios são oferecidos, salas multimídia e coisas do tipo. Então esse CPC ele vai variar de 1 até 5. Sendo que 1 é muito zoado e o 5 é excelente, sabe? E aí se a universidade conseguir uma nota de 1 até 2 no CPC, ela vai ser obrigada a receber uma visita dos técnicos do MEC. E aí eles vão lá e vão ver o que que tá rolando nessa universidade. Agora, quando elas conseguem nota de 3 pra cima, elas escolhem se querem ou não a visita dos técnicos. Caso elas queiram, pode ser que a nota varie um pouco e o CC seja diferente do CPC. Agora, caso a universidade que tenha nota acima de 3 no CPC não queira a visita dos técnicos, daí a nota de CC dela, que é o critério de curso, vai ser idêntica à nota do CPC, tá? Ou seja, basicamente é uma nota então que vai levar em consideração não só o desempenho dos alunos no ENAD, né? Mas também o corpo docente daquela universidade e a estrutura dela. E como se não bastasse, temos o IGC. E o que que é o IGC? O IGC é nada mais, nada menos do que o índice geral de cursos. E o que significa isso? Bom, enquanto o CC e o CPC levavam em consideração cada curso individualmente, assim como o ENAD, o índice geral de cursos vai levar todos eles em consideração naquela universidade. Ou seja, vai ser uma nota atribuída de acordo com os conceitos que os cursos tiveram na graduação e também na pós-graduação, por exemplo, mestrado, doutorado, tá? Então, basicamente, ele vai ser um índice mais geralzão e que vai dizer muito sobre o ensino daquela faculdade em geral, tá? Não de cada curso especificamente. E além disso, em alguns casos, tem também o CI. O CI é o critério institucional, que nada mais é do que o resultado daquela visitinha técnica que os carinhas do MEC fizeram na universidade, tá? Por isso que, em alguns casos, ele não aparece, né? Porque tem algumas universidades que não vão receber essa visitinha técnica do MEC anualmente pelo fato de elas conseguirem ter um critério bom nos cursos em geral, tá? E aí, como é que você faz, então, para saber qual foi a posição da faculdade, qual foi a nota dela, como ela está nesse ranking, né? Bom, as universidades normalmente mostram quantas estrelinhas ela tem. E é aí que está o segredo. Aquilo ali não é de enfeite. Quanto mais estrelinhas a universidade tiver pelo MEC, significa que ela tem um ensino melhor, uma estrutura melhor, e que teve resultados melhores pelo Enad, tá? Então, as estrelinhas vão de 1 até 5, sendo que 1 é porque a coisa não está muito boa, e 5 é porque está Mara Gold. Então, aquela universidade que tem mais estrelinhas, provavelmente tem um ensino de mais qualidade. Mas, Li, e se a faculdade não mostrar quantas estrelinhas ela tem? Será que eu fico sem saber? Não, 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 não. Você pode descobrir diretamente pelo site do MEC também, onde você coloca o belíssimo nome da universidade, e assim você consegue ter acesso à nota de CC, de CPC, de IGC e tudo mais, tá? Então, basicamente, não tem como a faculdade trolar você e dizer que ela tem uma nota altíssima no MEC, sendo que ela não tem. Você pode ir lá e tirar a prova dos 9. Então, aqui na descrição vai ter um link para você onde você vai conseguir acessar isso, beleza? E agora, então, que você já sabe, né, como você pode filtrar as universidades de onde você mora, ou então escolher aquela que é mais adequada para você, além de levar em consideração os critérios que você mesmo tem, por exemplo, distância, valor, enfim, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que também quer saber sobre isso, porque esse é um assunto que muita gente não sabe, e muita gente acaba se ferrando em alguns momentos simplesmente por não saber sobre isso, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um big beijo para você e a gente se vê no próximo. Tchau!